Então hoje a gente vai atrás de aprender como melhorar a nossa raça, a V4, como desbloquear ela 100%, porque quando a gente pega ela lá, a gente só ganha o despertar, mas ela não tá upada. Então como que a gente faz isso? Primeira etapa, a gente vai simplesmente lá em cima da grande árvore, lá em cima, a gente vai falar com aquela bolinha vermelha que fica naquela escada onde a gente sobe. Nisso, a gente vai liberar, ele vai falar pra gente treinar. E qual seria o treinamento? A gente tem que ativar a nossa raça despertada três vezes. Então eu vou pedir pro pessoal aqui, ó, falar bate aí, bate aí, bate aí. Vou pedir pro pessoal bater, né, porque tipo, pra poder ativar a habilidade despertada da raça, a gente precisa aumentar a nossa barrinha aqui. E pra aumentar, são de algumas formas, batendo ou apanhando. Então a gente precisa ou pedir pras pessoas aqui, né, no caso, eu tô pedindo pras pessoas, tipo assim, a gente tá ficando com um pouquinho de vida, vai lá, cada um bate num, entendeu? E por assim a gente vai, ó. E ó, vou ativar aqui e pronto. Daí eu já consigo ativar a minha raça, vocês podem ver, ó, mano, muito louco, né, véi? Ô, toda vez eu fico impressiona... Olha isso aqui, véi. Eu não acredito nisso, mano. Eu consigo ficar impressionado todas as vezes. Então eu vou fazer isso por mais cinco vezes, pra daí sim eu poder ir lá na grande árvore e fazer tudo que eu tenho que fazer. Então agora eu preciso partir lá pra grande árvore e realmente ver, né, se funcionou ou não. Já ativei as cinco vezes e, cara, é legal que a gente, tipo assim, reseta a vida mó rápido. Tem uns negócios, tipo, bem legal, né, que ajuda a gente... Pera, tô escutando alguém voando aqui. Tem alguém voando lá em cima. Mas o barco é mais rápido. Eu tô até com a Light, porque, cara, esse rolê de ficar subindo e descendo não é muito top, não. E muito legal a gente conseguir... Ah, tem que vir um barco, né? É muito legal a gente conseguir ter os nossos estados todos aumentados. Mano, isso aqui pra derrotar a boss, essas coisas, tipo, com Balguin. Nossa, imagina, mano. Dano de espada com dano de fruta com estilo de luta. Nossa, mano. Bagação. Se você acertar tudo, o cara, mano, nem se ele quiser ficar vivo, nem se ele sonhar. Ó, será que eu vou chegar primeiro ainda, que é a pessoa? Vamos ver. Agora eu fiquei na curiosidade. Ela também tem a Light despertada, né? Ó. Se chegar... Ah, praticamente a mesma coisa. Só que ele tá mais alto, né? Então eu cheguei primeiro. Bom, agora chegando aqui, vamos entrar, nos adrentrar. E eu preciso ir lá falar com o cabelo de canamujo. Tô brincando. Com o carinha da bola vermelha lá. Então eu já fiz isso antes, né? De ter começado a despertar, às vezes, né? Tipo, precaução, né? Então vim aqui, falei com ele. Agora eu tenho que vir e falar novamente, né? É... Que eu fiz as cinco. E eu posso comprar o próximo upgrade por mil fragmentos. Então pronto. Eu acabei pegando os fragmentos. Eu não sei se eu consigo voltar lá. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Consegui lá em cima. Não. Tá. Mas tá comprado. Agora eu quero ver se ele tem mais alguma missão, né? Pra gente. Deixa eu falar com ele. Ah, tá. Agora eu preciso ir de novo. Fazer de novo. Pra poder liberar. Então eu vou ter que fazer isso tudo mais uma vez. De despertar a raça. Pra poder dar upgrade nela. E moleque, vamos embora. Que a gente já tem que derrotar aqui, ó. Mais um. E como eu falei, a gente tem que fazer isso toda vez, mano. Toda vez que a gente for simplesmente querer pegar mais um trial. A gente tem que fazer isso, tá? E não tem como, mano. É isso e é isso. Pronto. Já fiz a minha parte. Tem que esperar agora do pessoal, né? Que tá tentando a parte deles. Cara, se tivesse uma maneira de todo mundo conseguir... Eu, sinceramente, eu gostei e não gostei disso daqui, mano. É fazer o quê? Acontece, né? Acontece. Bom, já vou derrotar os caras aqui, já. E vamos embora, né? Vida que segue. Um já foi. E o outro também já foi. E agora a gente vai fazer tudo de novo. Desce aí. Desce, desce. Desce, bolinha. Vai, vai, bolinha. Cadê? Pra cá. Agora vai me mandar lá pra cima. E eu quero ver como que vai ficar a história das... Nossa, toda vez tem que fazer isso. E pelo que eu sei, são quatro vezes, né? A gente vai ganhar mais uma engrenagem aqui agora, ó. Relógio, interagir. Vamos pegar mais uma engrenagem. Vamos ver o que vai vir ali pra nós. Posso interagir. E, ó, mais uma engrenagem. Agora a gente vai liberar aqui. Ah, pera. Tá. Improvised Transformations. Rate Energy Again. Tá. Exatamente. A gente ganha essa daqui, né? E daí... Max Stats. Tá. Depois eu vou traduzir exatamente isso aqui pra ver o que significa, né? Só dou uma olhada melhor. Vaga Disponível. Escolhi um substituto. Stranger Feds. Tá. Acho que é essa, né? Depois a gente coloca a outra? Ou a gente não pode escolher? Upgrade Locked. Nossa, sério que a gente vai ter que, tipo, dar um upgrade disso daqui? Eu tô começando a ficar com medo. Ah, eu acho que, tipo, seria o upgrade lá do carinha lá embaixo. Eu acho que é isso, né? Tá. Agora a gente pode voltar daqui. Mano, tem muita coisa louca, velho. Já deu o tempo da lua? Vamos falar com ele aqui de novo? Ah, Improving. Potencial no futuro. Ah, treinar um pouco mais. E lá vai eu ficar ativando e desativando esse negócio de novo. Bom, mas eu acho que vai dar certo. Ok, vou ativar pela terceira vez. E vamos embora. Ih, não deu pra ativar. Agora deu. Bom, ativamos aqui. E, mano, agora tem essa barrinha aqui embaixo. Que, pelo entendi, conforme eu vou batendo nos inimigos, isso vai, tipo, aumentando a porcentagem do meu dano. E eu acho que eu posso chegar nisso até 150. E, mano, é, tipo, eu acho que dá muito dano. Olha isso aqui, velho. O negócio vai subindo. E essa é uma das habilidades do qual eu desbloqueei, né? E eu acho que eu posso desbloquear mais uma vez. Porque eu já fiz mais um trial. Nossa, e eu tô com a vida lá embaixo. Essa light tá depressiva. Quero ver. Nossa, aí é pra subir lá em cima 3 mil anos, mano. Mas eu quero ver. E o legal é que, tipo assim, o que poucas pessoas sabem, mas a raça humana, ela tá bem interessante. Porque quando a gente desperta ela, a nossa vida, a regeneração aumenta em 10%. O nosso dano aumenta em 10%. Tudo que a gente tem aumenta em 10%. E os nossos stats, eles vão todos aqui, né? Vocês podem ver. Todos vão pro máximo. Então eu tô dando em arma, tô dando em espada, tô dando em tudo. Então, tipo assim, eu fico muito louco, muito overpower. A minha regeneração, ela fica bem mais rápida. Vocês puderam ver que a minha energia, a minha vida aumenta. Então aumenta em 10%, tá? Que é muito interessante pra gente. E daí a gente tem os outros desbloqueares, né? Tipo, que é as coisas que a gente meio que consegue desbloquear depois. Que no caso, que nem a gente fez agora. Tipo, meio que ele passa um treinamento, né? Tipo, um treinamento pra gente poder melhorar. Onde a gente tem que ativar a raça algumas vezes. Tipo, ah, usa aí, tá ligado? Mas isso aí é só pra aumentar a história, tá? E daí a gente pode vir aqui e meio que desbloquear ele com fragmento. E tipo, seria um despertar, tá ligado? Então, ó, o segundo agora é 1500. Já comprei aqui, né? A outra habilidade eu não consigo comprar mais nada. Porque o próximo é no trial. Mas, ó, eu já desbloqueei mais uma coisa, né? Porque quando eu peguei pela primeira vez, quando eu fiz pela primeira vez, quando eu peguei a raça, a gente pegou, né? Uma habilidade que chama quebra de limite. Que permite que o usuário se torne mais forte enquanto luta através do medidor de raiva. Então, tipo assim... E o medidor de raiva agora dura mais e não tem limite de 150%. Então, tipo assim... A gente vai desbloqueando coisas, né? A gente vai aumentando as nossas coisas. Então, pelo que eu entendi, foi isso que a gente desbloqueou. Eu tinha até traduzido o que realmente tinha aparecido lá pra gente. Tá, então vamos lá. Vamos usar agora pra ver o que vai acontecer. E... Pera aí. Eu não tô conseguindo usar? Aí, agora eu consigo usar. Mudou alguma coisa? Aparentemente, não mudou nada. A única coisa que eu tô sentindo é que tá demorando mais ainda. Tá demorando mais ainda pra simplesmente descer aqui o nosso status e o negócio muda de acordo. Então, mano, tá muito top. Muito top mesmo. Ó, mano, eu me surpreendi bastante com isso. Ela tá pedindo pra ela atacar. Ó, o meu dano, ele vai aumentando, mano. Olha isso. Dois mil. Nossa, ele também despertou ali. Caramba, jogou longe pra caramba, velho. Caramba, ele ficou com as asas. Caramba, mano. A Gol fica muito louca. Muito louca mesmo. Me... Cara, da hora, da hora. Da hora demais, mano. Na moral, tá muito da hora. Cara, é difícil? É. Mas eu ainda... Mano, ainda tem muito que a gente consiga chegar lá. Vamos ver se a gente consegue, né? Tem muito chão. Então, já vamos pra mais uma vez aqui. A gente tem que fazer todo aquele esquema que vocês estão ligados, né, mano? Deixa eu já dar um TPzinho aqui pra cima porque o negócio ali é rápido e eu sou lento, né? Já vamos interagir aqui e ver qual que vai ser a próxima granagenzinha que a gente vai poder colocar. Vamos dar uma olhada? Ó, aqui a gente não consegue mexer mais nada. Aqui também não. A gente só consegue clicar aqui, tá? Aqui continua a mesma coisa. E... Eu vou colocar o vermelho, mano. Trace change, ok. Eu não sei se isso aqui mudou alguma coisa, né? Mas eu vou colocar o vermelho. Não sei qual que é a diferença. Então, tá. É... A gente tem, acho que três coisas ali. Já vamos sair pra poder testar. E o order... Nossa senhora, apareceu um negócio diferente aqui e eu preciso de três upgrades completos. Deixa eu ver o que é isso. Come back, train more. Ok, eu preciso traduzir porque eu não sei o que é aquilo, não. Pelo que eu entendi, no meu próximo upgrade, eu simplesmente vou ter que fazer mais três trials. Não entendi muito bem. Mas pelo que eu entendi agora, mano, eu tenho uma nova habilidade que é três steps. Olha isso aqui. E eu ainda fico invisível, mano. Olha que louco, cara. Mano, eu posso teleportar tipo, três vezes que o cara não me enxerga nada, papai. É três TPzão, mano. Do doido, cara. Você tá doido. Oh, e tá demorando pra caramba, tá? Agora tem outro rapaz aqui que tá de dark. Ó, voltou meu TP. Olha. Olha o TP. Mano, olha isso aqui. Olha isso aqui. Eu posso teleportar igual um maluco, velho. Ninguém vê nada. Ah, muito doido. E quando a gente bate e volta... Deixa eu bater aqui de novo. Não, acho que é por tempo mesmo. Caramba, mano. Que louco. Eu acho que é tipo... Ó. Mano, que da hora. Voltou, ó. Ó. Ai. Olha. Nossa, mano. Muito da hora. Eu só quero realmente confirmar se é o que eu imaginei. Se eu realmente vou ter que fazer três triais ou... Espero que não. Rapaziada, eu simplesmente fiquei me transformando e destransformando várias vezes e cheguei aqui quando eu cheguei liberou. Eu acho que eu devo ter me destransformado e transformado umas dez vezes pra mais. E quando eu fiz isso eu consegui e sem querer acabei comprando. Gastei dois mil. Ah, ó. Consegui comprar o próximo upgrade. Então provavelmente eu vou ter que ficar me transformando várias vezes. Porque, ó. Eu consegui comprar um upgrade agora então provavelmente eu vou ter que tentar ficar fazendo de novo a transformação. Então tipo assim comprei um agora eu vou ter que vir aqui ficar me transformando e... Meu Deus do céu. Se foi cinco mais ou menos na primeira eu não sei quantos vai ser na próxima não. E agora eu vou poder comprar o meu último upgrade. Cara bye bye meus fragmentos mas ó tá feito terminamos e agora pra eu poder pegar eu só preciso da última trial cara. A ultimeira de todas. A ultime de la ultime. Eu tava aqui cara há décadas né há tempos tentando fazer isso e eu descobri que aqueles três ali a primeira vez eu me transformei cinco vezes a segunda eu me transformei dez e a terceira eu me transformei vinte e cinco. E cara você tem que se transformar e ficar um tempo transformado e ó vamos ver como é que se mudou alguma coisa né porque a gente deu os upgrades mas ó eu acho que eu tô enchendo a barra bem mano olha olha o tanto que a minha barra enche tipo eu tô enchendo muito fácil tá ligado minha opinião né então deixa eu ver se eu só dou mais um hit aqui beleza eu já posso despertar vamos ver se mudou alguma coisa aqui o que a gente tem ainda é os três tps né e a questão do dano aqui que a gente consegue multiplicar ah é verdade eu tô transformado então minha espada vai dar dano ó seis nove ó vamos vamos coisar aqui no no npc eu só não posso acabar falecendo né nossa mas olha o dano que a gente tá embargando pra cima deles quatro mil num hit véi você tá doido mano olha isso aqui nossa eu tô tentando chegar mais perto só que eu acho que tem um limite né mano tá no 100 ó porque do não tá passando mas cara aumenta muito o dano você tá doido e olha a lerdeza pra descer isso daqui mano meu é muito forte cara muito muito forte deixa eu ver quanto é que eu vou lançar aqui de dano cara um soco quatro mil e pouco você tá doido véi deixa eu usar uma habilidade nossa isso aqui véi olha isso aqui nossa é muito dano você tá maluco meu amigo do céu oi eu não ouvi cá isso aqui não esquece esquece ó Nicolas eu vou contar e vou falar no já tem que ficar olhando pra porta tá é tô aqui no já em três dois um e já pronto aí agora só te vai ficar olhando pra porta ela vai contar ali cinco segundinhos e vai aparecer um desafio pra você tá você tem que cumprir esse desafio aí ah pra mim é fácil tô melhor é ó cada raça Nicolas faz uma coisa entendeu tipo o mink faz um o skypeano faz outro cada um faz uma coisinha entendeu então ó conseguimos já vou derrotar e agora que vem o negócio vocês tem que morrer pra mim ou pra pessoa que vai ganhar a raça entendeu vai então tipo assim se se por acaso por exemplo é você me matar você que desperta entendeu caraca é é só 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 por uma pessoa daí tipo tem que refazer é a vida e isso tipo assim qualquer parte da raça que tu for fazer tu vai sempre ter que ficar fazendo isso entendeu mas só vai ficar completa agora no caso né o que a sua raça é a minha no caso é a última tipo eu acho que agora eu vou conseguir tipo desbloquear ela completo por completo entendeu ó aqui não tem como eu fazer nada cliquei na última vermelho ou azul o que que eu escolho hum vermelho combina mais com você tá equipei pronto tá equipada todas as engrelagens da minha raça foram completas ó nossa senhora tudo 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 completinho tudo completinho do jeito que tem que ser eu só não sei se tem mais alguma coisa pra eu poder fazer mas ó tá tudo completo só esse daqui que tá escrito Locket as outras estão tudo escrito desbloqueada e Nicolas eu acho que eu consegui despertar 100% acho só vou confirmar porque eu acho que eu consegui despertar 100% da raça deixa eu ver vai mudar o que? vai mudar o que? o que que eu preciso fazer o que que eu preciso fazer? é... o if can help future ixi rapaz tem alguma coisa aqui que eu não sei que eu vou... master at the trills alguma coisa que eu vou ter que fazer aqui pra poder dar certo se não a papagaia... nossa mano o que que será que eu vou ter que fazer aqui? isso aqui agora é uma incógnita bom vou ter que traduzir eu tô aqui um tempo depois já tendo dormido né porque eu fiz esse vídeo inteiro virado a gente tava assim podre de sono porque desde quando tinha lançado a raça a gente varou a noite tentando aí despertar a raça é... e eu ainda fui mais a fundo né pra tentar entender e descobrir como é que funciona né como é que a gente fazia tudo e o mais importante era que eu queria descobrir como que eu simplesmente colocava a raça despertava ela total e esse estágio que eu tô é o último estágio e pelo que eu vi basicamente não muda nada a única coisa que eu preciso fazer é... fazer 5 vezes o trial ganhar e aí eu posso fazer o trial quantas vezes eu quiser tipo não vai ter mais limite eu vou poder fazer quantas vezes eu quiser então assim essa foi a maneira com a qual a gente meio que descobriu aí como que a gente consegue né como que a gente conseguiu né despertar a raça por completo então eu posso dizer sim que a minha raça tá por completa todas as habilidades estão desbloqueadas né e cara é muito gratificante isso porque demorou pra caramba eu ainda quero ver né de terminar de deixar tudo é... tipo tudo tudo terminado tá do jeito que tem que ser eu quero deixar prontinho né inclusive eles estão até atualizando as coisas lá na wiki mas é muito legal porque tudo que eu fiz né agora tipo exatamente né a primeira vez que a gente faz permite que os tipo a primeira engrenagem permite que o usuário se torne mais forte enquanto a luta através de um medidor de raiva né que era quando a gente desperta a nossa raça depois o upgrade né a gente só medidor de raiva agora dura mais e não tem limite de 150% então eu só não entendi o que seria esse 150% depois a gente tem o flash step que possui 3 cargas que temporariamente torna o usuário invisível e mais rápido no uso então a gente consegue dar 3 TPs e ficar invisível que vocês também já viram depois o upgrade né a gente consegue as cargas de flash agora se regeneram mais rapidamente as distâncias aumentaram e os movimentos não podem mais ser cancelados ao receber dano isso é muito interessante e ajuda a gente demais cara eu particularmente gostei muito né da raça 1 eu depois de ter adquirido toda essa informação eu vou fazer um vídeo pra vocês exatamente explicando né mostrando então aqui foi mais ou menos toda a minha trajetória de como eu consegui pegar a raça V4 e eu vou fazer um guia específico certinho como que você consegue pegar e despertá-la 100% né porque existe como você despertar pra pegar e depois desiste o 100% onde você simplesmente desbloqueia as outras habilidades ainda tem muitas raças pra gente poder fazer muita coisa pra gente correr atrás mas agora a gente merece um pouquinho vamos descansar né mano então é isso essa foi minha raça uma 100% desbloqueada eu depois vou fazer aquelas 5 missões mas pelo que eu vi não tem mais nada se tiver alguma coisa eu atualizo vocês mas mano eu posso dizer que cara eu consegui despertar toda a onda a onda da onda todos aqui eu samh eu Obrigado.